Felizes são aqueles que amam com paixão O artista que não puder contar com a paixão do seu público está morto E eu estou muito viva E parabéns a todos nós Alô galera, nós vamos curtir agora A maior festa do ano é a festa do estica e puxa E não é que é a festa da Xuxa, é da Xuxa E todos dancam, pega, estica e puxa E viva a festa da Xuxa E todos dancam, pega, estica e puxa E viva a festa da Xuxa Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bris Todo mundo pede bris Quando para de cantar Batendo palma E dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tingo Lelê E-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n Sinto feliz, sinto alto astral Tô sorrindo à toa, curtindo numa boa Vou liberar geral e tiro o pé do chão E bata com a mão Eu quero alegria, quero toda a energia Quero ver você cantar No balancê, no balancê, no balançô Daquista dessa onda, é pro planeta que eu vou No balancê, no balancê, no balançô Daquista dessa onda, é pro planeta que eu vou Hoje é dia de folia, meu coração quer comer da você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira Com o maior prazer Você, você, que fez Que fez, meu coração se apaixonar Sonhar, sonhar, sonhei Sonhei, pra esse dia não chegar Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão É dia de festa e alegria O povo sorri pra valer Meu mundo virou fantasia Pra mim só existe você O sol levantou bem cedinha E o amor tá reinando em meu coração Fique melhor com você, tá juntinho Cantando comigo essa nossa canção Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Quero ver a galeria balançar Esse compasso de amor é pra dançar Em tudo tem que haver um coração Joga a mão pro alto, com a mão pra multidão Ontem sonhei assim, hoje acontece Com esse compasso de amor é pra dançar Ontem sonhei assim, hoje acontece Com esse compasso de amor é praienne Uh, 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 uh Charará, charará Uh, 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 uh No meu compasso de amor você está Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem bola, não tem parar Dá um pulo, faz a frente De peixinho vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir, não é demais E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da Xuxa Que vai dando seu valor Faz de conta Que sou a fada madrinha Me chamem dinda ou dindinha Tudo bem é o meu querer Faz de conta Sou o símbolo da paz Entre os homens e animais Minha mágica é pra já Faz de conta Que todos nós somos baixinhos Herosia, amiguinhos O futuro dessa terra linda Agora é só contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vem correndo me abraçar Vamos brincar pra valer Vamos botar pra ferver Que te ver de baixo astral Fingindo cara de mal É nesse pique total Que de repente você vai se entregar e sorrir É oi, 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 oi Um show praaje É oi, 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 oi está na hora Quem quiser é só chegar Entra nessa roda agora Toda e meia vamos dar Vem cá, vem cá, me dá teu coração 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 Vem cá, me dá teu coração Todo dia sou feliz E quero brincar com você Alegria, fantasia Quero brincar com você Deixar um sorriso no rosto Um arco-íris de prazer A vida vai ser mais bonita Que bom é estar com você Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Levante a nossa bandeira E juntos nós vamos cantar Palo, 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 palito, paloê Ei, 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 palo, palito, paloê Eu agora vou ser O que é o paloê É uma dança que eu criei Pra dançar só com você Deixe o coração pular Tudo, tudo, deixa a emoção prender Ei, 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 cola aqui o seu rosto Pois quem dança agarradinho Nunca mais vai esquecer Aí, galera, libera as ruas desse mal, amor Libera geral Geral, 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 geral Então libera Geral, 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 geral Então libera Geral, geral, geral